Fala galera do meu canal e do youtube, e aí tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo um chá de amendoim e eu vou explicar para vocês como é que prepara Primeiro você pega essa quantidade de leite, um pouco de leite morno, já morno e coloca em uma vasilha Aí você pega um copo com 200ml de pasta de amendoim e derrete pessoal, vira ela aqui dentro e derrete Eu vou virar, mas depois eu derretei Aí pessoal, eu coloquei a pasta de amendoim no leite morno, para ficar fácil de derreter Agora eu vou mexendo até derreter tudo, porque é mais fácil pessoal, é de você derreter ela assim E levar ao fogo, virar na panela e levar ao fogo, do que você derreter ela lá no fogo Porque senão fica pastas de amendoim sem dissolver no meio do chá Então é assim que eu preparo pessoal Eu uso uns 800ml de leite, ou um litro mais ou menos Para um copo bem cheio de 200ml de pasta de amendoim É assim que eu preparo meu chá Aí após dissolvido, você vai pegar mais ou menos esse tanto de sal e vai colocar Porque esse é o sal que você vai colocar no seu chá de amendoim Porque se você não coloca o sal pessoal, fica muito doce Então agora você vai despejar na panela Aí pessoal, o chá está quase pronto Na hora que ele está frevendo, na hora que ele subir aqui, eu já posso tirar do fogo O chá de amendoim é muito fácil de fazer pessoal É só a pasta de amendoim, o leite e o açúcar né E é super gostoso pessoal Aí ferveu, agora eu vou tirar do fogo Olha aí como é que ficou O meu ficou fino porque eu gosto dele mais fino Eu coloquei 4 copos de leite para um copo desse aqui de amendoim Mas se você quiser fazer ele mais grosso, você coloca 3 copos de leite Ó Eu vou colocar no copo para vocês verem como é que ficou Ó, ficou assim O chá não pode tomar muito não, porque é muito calórico Mas é uma delícia pessoal, é muito forte ele É isso que eu queria mostrar para vocês hoje pessoal Eu espero que vocês gostem do vídeo Quem gostar já deixa like, comentário para mim Compartilhe com os amigos nas redes sociais Você que não é inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho para receber as notificações Tchau pessoal Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Ah, e não se esqueça de ver o vídeo inteiro Tchau